Oi gente, oi lindonas, oi família, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Estou aqui iniciando mais um vídeo pra vocês. Ignora aí meu cabelo bagunçado, gente, eu coloquei pra cima, ó. Já fiz um cocô aqui, já coloquei meu cabelo pra cima porque eu vou dar uma geralzinha aqui na casa e com certeza quero compartilhar com vocês, tá bom? Mas antes de tudo, já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho, já deixa o teu like que é muito importante, ajuda muito, tá? Na divulgação dos nossos vídeos, pra que o YouTube entenda e ranqueia aí os nossos vídeos pra outras pessoas verem, tá? Conto muito com o likezinho de vocês. Mas é isso. Vou... Olha o que Mica fez com a boneca dela, meu Deus. Ficou feia, Mica, bichinha. Meu Jesus, pintou a cabeça da boneca. Mas é isso, gente. Se embora comigo pra mais um vlog. Antes de começar aqui o vídeo, deixa eu mostrar pra vocês o que foi que eu comprei pra mim, gente. Espera só, fica aí um pouquinho. Olha só, meninas, o que eu comprei. Agora vai, né? Quero ver se agora não vai. Deixa eu só tirar aqui da bolsa. Olha só, agora vai o negócio. Agora o negócio anda. Deixa eu tirar aqui. Pra vocês verem. Olha só, gente. Comprei esse tênis aqui. Pra fazer o quê? Caminhada, né, gente? Pra ver se o negócio aqui anda. Se eu me animo pra fazer caminhada. Quem me chamou pra fazer caminhada. Então, já disse a ele, não. Já estou sem sapato, estou sem tênis. Tenho que comprar um pra poder fazer. Começar a caminhar. Aí eu achei esse bem bonitinho, ó. Lá onde eu comprei. Não é aquele bom, 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 bom. Sabe? Mas pra começar, né? Vou com um desse. Depois eu compro um outro. Olha. Aí ele aqui, assim... Esse daqui é o número 38. Porque a forma dele é pequena. Olha só. Aqui tá um pouquinho escuro, aqui. Ó. Número 38. Eu provei lá o 37. Geralmente é 36, 37 que eu uso. Mas como a forma desse daqui é menor. Aí, né? Foi o 38 que coube bem no meu pé. Então, bora lá, né? Bora ver se agora vai. Se agora o negócio anda. Aí teve uma lindona que fez assim. Se tira o... Deixa eu ajeitar aqui. Tira o... Os sapatos ali da... Do pé da cama, ali do canto da parede. Que dá um ar de bagunça. Gente, coloca dentro do guarda-roupa, tal. Embaixo. Gente, mas não dá. Porque o guarda-roupa tá cheio de coisa. Como eu falei pra vocês. O guarda-roupa da gente era o guarda-roupa de Ávila. E a gente pegou o de Ávila. Porque o nosso quebrou. E deixou o de Mica pras duas. Então, no meu guarda-roupa fica tudo. Sabe o que é tudo? As minhas roupas de Miquete. As roupas de cama. Aqueles, né? Só os grossos de cama. Almofada. Sai guardando tudo. O que mais? Coisas de cozinha. Tipo paninhos. Alguma coisa assim. Toalha. Tudo da gente sai guardando lá dentro do guarda-roupa. Então, por isso que eu coloquei os sapatos aí, ó. Mas sempre fica arrumadinho, gente. Só tem Miquete que caiu ali embaixo agora, ó. Mas sempre fica arrumadinho, tá? Aí, por enquanto, fica aí. Enquanto eu não dou um jeito no guarda-roupa. Enquanto eu não arrumo um espaço pra colocar dentro. Porque antes era dentro. Mas agora, como eu comprei a almofada e tal, a parte que era os sapatos, eu deixei pra colocar as almofadas. Porque eu não tenho nem guardar as almofadas, né? Quando eu não tivesse usando as almofadas de nó, de lá, essas coisas. Aí eu deixo dentro do guarda-roupa. E esse cantinho ficou sem nada. Eu coloquei os sapatos aí, tá? Mas não me incomoda em nada, não. Só manter organizadinho, limpinho e tal. Que fica tudo, né? Organizado. Então, vou começar agora a arrumar a casa. Eu vou deixar... Deixa eu dar uma organizadinha aqui pra colocar a caixa. Pronto. Já deixei por aqui. O que que eu vou fazer agora? Eu vou tirar aqui a roupa de cama. A minha diabla. Vou tirar a roupa de cama. O tapete tá aqui embaixo. Porque Miquete tava com muita dona coluna ontem à noite. Ele também tem problema de coluna. Diz quando ataca. Como ele trabalha no seu mercado. Muito tempo em pé. Pega peso. Então, ele tava com muita de coluna. Então, eu colocou o tapete aqui. Forrou e dormiu no chão. Pra ver se hoje trabalhava melhor. Então, eu vou tirar aqui, ó. O forro da cama. Né? A roupinha de cama. A minha diabla. Vou trocar. Tirar o pó. Abro. Deu uma varridinha na casa. Mas eu vou ter que varrer novamente. Sabe por quê? Porque a Micaela tava com um negócio por ali. Cheio de areia. Então, caiu areia por ali. E é isso. Eu vou mostrando pra vocês, tá? Teve uma lindona que também perguntou pra mim. Se eu tenho uma ráfia. E a minha tá morrendo. Como é que você faz pra cuidar da sua? Gente, a minha não faz nada não. Não é muita coisa não. Eu só coloco água. Eu coloquei ela aqui dentro. Mas eu tô vendo, ó. Que tem algumas folhinhas que tá ficando seca aqui embaixo. Tá vendo? Então, eu já sei que ela não tá se dando muito aqui. Ou então, foi porque eu mudei ela de vaso. Porque ela não tava aqui. Ela tava em outro. Tinha ela e tinha mais outra do tamanho. Quase o tamanho dela. Se ela era menorzinha, era coisinha pouca. E tinha uma outra bem pequenininha. Então, eu separei os três. Deixei essa aqui. Uma eu dei a Ana. E a outra menorzinha ficou comigo pra ela crescer, né? Ficar bem grandona como essa. E agora, eu tô vendo, ó. Que ela tá ficando com as folhinhas ressecadas. Aqui, as de baixo. Olha só. Essa ressecou. E essa daqui também, ó. E essa daqui que já tava se ressecando. As demais continuam. Aí, eu vou tirar. Vou cortar essas três aqui. Pra não afetar as outras, né? Porque dizem que afeta. Também tem que dar uma olhadinha. Pra ver se é fungo nas folhas que tá, né? Tem que ter todo um cuidado. Aí, hoje eu vou colocar água nela. A gente não vai fazer tudinho. Aí, eu vou colocar água nela. Aqui tá seca a terra, ó. Tá um pouquinho seca. Vou colocar água nela. E depois, eu vou colocar ela ali. Pra ganhar um pouco de luz. Porque a casa, ela era... No terraço. Recebia sol. Recebia luz. Calor. E aqui, ela tá na sala. Depois, eu vou trocar. Colocar ela em outro canto. Mas, eu não faço muita coisa, não. Só é aguar uma vez na semana. Agora, me falaram que era muito bom. Também aqui no canal, uma dona me deu essa dica. Só que eu ainda não fiz. Porque eu toda vez eu esqueço de comprar. Já falei demais nesse vídeo, né? Toda vez eu esqueço de comprar o café solúvel. Ela deixou nos comentários aqui em um vídeo. Que eu vou procurar. E falou que o café solúvel, misturadinho na água. Se eu não me engano, é um litro de água. Pra uma colher de café solúvel. Ela deixou bem explicadinho aqui no comentário. Ela falou que faz essa soluçãozinha. E borrifa na planta. Uma vez na semana. A planta fica sempre verde. Sempre bonita. Então, eu vou comprar pra fazer isso aqui em casa também. Tá? Mas, por enquanto, eu não faço muita coisa na rafia, não. Mas, eu vou cuidar até mais dela. Porque eu tô vendo que umas folhinhas estão secando. E eu não quero que ela morra, né, gente? E eu não quero que ela morra, né, gente? E eu não quero que ela morra, né, gente? Tchau Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.